A espirulina, pessoal, é uma alga que vai ter na sua composição proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais, e aí a gente escuta coisas assim fantásticas sobre ela, mas na verdade a gente sempre tem que desconfiar de tudo que a gente vê, de tudo mesmo, assim, não ia falar na área fitness, mas é tudo mesmo. Então, vamos entender direitinho o que é espirulina, contribuições, desvira a tela, clica no gostei, para sair da tela cheia, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, obrigado para quem faz isso todos os dias. A espirulina ficou considerada um super alimento, o que quer dizer um super alimento? Isso daí é uma coisa que não é científico, acadêmico, é uma nomenclatura que foi dada para um alimento que tem uma composição muito rica, e isso é muito questionável, porque quem sabe, não estou dizendo nada, mas pode ser por alguém que produz a própria ou algo do tipo, e considera isso super alimentos, chega-se num topo, isso começa a desencadear influências e tal, e todo mundo considera super alimento, e na verdade quem ganha é o cara do topo. Mas também não vamos desmerecer para não dizer que a gente é chato para caramba, que só liga vídeo para falar mal das coisas. É um super alimento? Tem bastante coisa? É verdade, como eu já disse, ela é bastante rica, isso aí ninguém discute. Tanto é que ela foi eleita pela ONU, agora sim, como o alimento para o futuro. Então beleza, nos dá alguma credibilidade para que a gente vá atrás. Bom, a espirulina, tecnicamente falando, ela é uma cianobactéria, e ela é muito mais velha do que isso, os japoneses descobriram ela mais de dois mil anos atrás, isso porque ela é muito rica e o nosso corpo tem a capacidade de absorver 95% de tudo que ela oferece, o que é considerado uma margem bastante alta. Aí vamos lá, rica em proteína, é verdade? É verdade. Só que o que acontece pessoal, é que espirulina, você não vai ver o pessoal consumindo 100 gramas de espirulina, não é exatamente o uso, a gente já vai falar do uso. E aí você vai vendo que você fala, pô, mas tudo bem, tem bastante proteína, mas eu não consumo tudo isso. Tanto é que ela é vendida até encapsulada. Ah, vou tomar uma cápsula de 500 miligramas de espirulina. proteína, aí vai ter quanto ali de proteína? Ah, 0,3. Isso é absolutamente irrelevante. Ah, mas o aminoácido dela é muito rico, é um minograma muito bom, mas é pouco. Então, não dá para considerar ela uma fonte de proteínas de larga escala na sua dieta. Só para vocês saberem, em 100 gramas de espirulina você vai encontrar 60 gramas de proteína, isso é muito pouco Leandro. Bom, em 100 gramas de frango você encontra 20 gramas, pesado cru, o frango, é de proteína, então tem uma quantidade legal. Whey protein, em 100 gramas de whey você encontra, se for no whey concentrado, você encontra 80 gramas de proteína, um whey concentrado que seja de qualidade. Então, você está falando aí de 80% de concentração, espirulina 60%, uma coisa que já vem pronto da natureza sim. Então, realmente tem bastante proteína. Só que se você consumir 1 grama não vai adiantar nada. Carboidratos, 16 gramas, gordura 8 gramas e 7 gramas de fibra, que é uma quantidade muito bacana também. Aí você vai ter alguns minerais em quantidades legais como iodo, ferro, manganês, magnésio, iodo, vitaminas do complexo B, vitamina E e fitoquímicos, que aqui nós temos um destaque para um bom carreamento de fitoquímicos. Temos diversos na natureza, aqui nós temos riqueza em clorofila, ficocianina e carotenoides. Leandrão, me disseram que ela previne o envelhecimento precoce. Isso é muito questionável isso. Em base de quê? Ah não, são os minerais, são as proteínas, são os fitoquímicos. Bom, quando você tem uma alimentação saudável, você reduz o envelhecimento precoce. Então, sei lá, se você ingere suco de laranja, tem vitamina C, a vitamina C é um antioxidante? Ajuda a envelhecer com mais qualidade? Sim. Mas afirmar que uma pessoa vai envelhecer muito mais lento porque bebe um copo de suco de laranja, você mesmo já sabe que não é bem assim, tanto é que você nem toma. Se fosse mesmo você tomava. Então, a na espirulina cai na mesma coisa, só que o suco de laranja é muito popular. Você fala, é, conheço um monte de cara aí que come um pastel e toma um suco de laranja e estão mais podres que o Rio Tietê por dentro. Então, agora, a espirulina você fala, é, aquele cara toma espirulina e a pele dele é bonita. O que acontece muito? Seria muito bom para mim se eu ganhasse comissão por um produto para sobrancês. Eu ia falar, olha só, o que vocês acham que é pintado e não é. Que coisa é? Eu ia rentabilizar todas as ofensas que eu recebi de uma vez só. Por quê? Porque eu já tenho essa disponibilidade genética e aí eu endeuso um produto. Eu falo, não, mas não foi, não, era ruim. Eu vou lá, arranco uns pelos, tiro uma foto e falo, olha, era horrível. Foi depois do produto. Usei o cuponzão TWIN com bolso cheio de dinheiro. Entendeu? Então, isso também acontece em outros cantos. Inclusive, é muito bom vocês terem certeza disso. A pessoa que tem a pele muito bonita, tem uma genética. Por exemplo, o Gabriel Arones. Gabriel Arones é um idoso e ele tem a pele lisa. E aí você olha para ele e fala, pô, mas ele tem 30 e lá vai fumaça de ano e tem essa cara de 20. Ah, mas ele passa um negócio na pele. Entende? É que ele tem caráter. Pessoas ainda no mundo têm joules de caráter para gastar e que bom. Então, a gente não faz isso. Mas seria tendencioso de fazer. Então, a espirulina cai nessa complicação de quem faz a propaganda. Melhora o sistema imunológico? Isso é verdade. Em que grau? Muito difícil estimar, porque qualquer coisa que melhora o sistema imunológico é difícil a gente ter certeza de quanto, quantificar. Mas parece que tem uma boa influência. Só que, claro, a maior parte das pessoas recomenda outras coisas antes. Ácido ascórbico, glutamina, etc. Ela promove emagrecimento? Não. Tranquilo, isso aí já é certeza. E ela é vendida como uma substância emagrecedora. Então, quando você fala da espirulina para o processo de emagrecimento, por quê? Não, porque tem fibra, ajuda na saciedade. Uma cápsula irrisória. Ah, tem proteína, porque aí ajuda... É irrisório. Então, na verdade, qualquer substância que tenha calorias é muito mais fácil ela te engordar do que te emagrecer. Então, você não vai usar ela pensando em ter um emagrecimento mais rápido. Temos contraindicações da espirulina? Sim, temos. Os médicos não indicam a espirulina para quem é lactante ou gestante, para quem tem alergia a fenioalanina, porque ela tem fenioalanina como aminoácido no seu aminograma da proteína que tem nela. Menores de 11 anos, pessoas que usem ela e sintam algum desconforto gastrointestinal, o que na dosagem de cápsula é quase impossível acontecer, mas caso sinta dor de barriga, diarreia, você diminui a quantidade da espirulina. Qual é a sugestão de uso então? Agora você vai entender todo o contexto do vídeo. A sugestão de uso da espirulina é de mais ou menos 3 gramas por dia, entendeu? Se ela tem 60% de concentração proteica, se você faz 3 vezes 6, 18, a gente vai ter 1,8 gramas de proteína. Não dá para... Claro, você fala é melhor do que nada, claro. Para quem não tem nada, metade é o dobro, mas também não é um negócio que vai salvar a tua vida. Você não vai crescer por causa disso. Então, você começa a entender que nesses 3 gramas você tem poucas coisas. O mais importante daí na verdade vão ser as vitaminas e minerais e os fitoquímicos. E eles não vão fazer um papel de emagrecimento considerável, um papel de hipertrofia considerável, mas vão sim realmente melhorar a tua saúde. É uma substância que continua sendo muito boa. O grande lance é que o seu custo-benefício se torna desinteressante. Então, para você consumir 3 gramas de espirulina ou alguma coisa assim e ter poucos benefícios, talvez o que você busca de benefício com ela? Ah, eu busco emagrecimento. Talvez um suplemento termogênico, um suplemento de cafeína, um chá verde seja mais interessante. Não, eu busco um envelhecimento com mais qualidade. Então, que tal começar com vitamina C, com atividade física? Ah, mas eu busco vitaminas e minerais. Que tal então usar um multivitamínico antes de pensar nela? Porque vai ser mais barato, mais rico, vão ter outras coisas. Então, existem outras coisas a se pensar antes da espirulina, mas isso não torna ela ruim. Ela é boa. É que você precisa encaixar ela em algum contexto, em alguma coisa desse sentido. Pessoal, eu vou deixar uma indicação de um vídeo sobre o multivitamínico. O multivitamínico é algo que vocês que buscam saúde e qualidade de vida com certeza devem entender. Leandrão, eu tenho todas as minhas vitaminas e minerais, beleza, eu não preciso dele. Não precisar é uma coisa, agora se beneficiar do uso de uma suplementação de algo extra é outra. Não entendeu? Entenda aqui.